Justamente num caso como este Você está arriscando tão pouco O prêmio é o amor de uma moça tão linda Muito bonita É um desses casos em que vale tudo Uma boquinha sensual Tem algo pra fazer essa noite? Não interessa pra você, palhaço Esse é gado He he, buai He he, buai